Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Highlights do DDW 2022, aqui pela APSIM, pelo quintal da APSIM. Sou Fábio Teixeira, faço parte do Nafage, o Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelo Digestivo. Estarei hoje com vocês aqui para trazer um tópico muito interessante, terapêutica na doença do refluxo gastroesofágico. O que podemos trazer de novo para vocês? A terapêutica é algo que sempre chamou muito a nossa atenção, porque como tratar melhor, como individualizar melhor o nosso paciente? Muitos tópicos foram apresentados e algo me chamou muita atenção. Os pacientes com doença do refluxo, eles podem aumentar o fator de crescimento do nervo, liberando mastócitos e diminuindo as células dendríticas. Sim, com isso, o professor Cifrinho, com seu grupo, trouxe um trabalho brilhante lá de Londres com o objetivo de identificar quais células imunes da mucosa estariam associadas com essa mudança, com essa sensibilidade esofágica. Isso foi muito interessante para todos nós, porque a gente conseguiu detectar com esse trabalho que os fatores de integridade podem ser alterados, a expressão neuronal nos canais iônicos podem trazer uma sensibilidade mais acerbada ao ácido e, principalmente, a inflamação da mucosa pode transformar. As células dendríticas, elas são responsáveis pelo início das respostas imune adaptativas. Com isso, elas representam as verdadeiras sentinelas do sistema imunológico. Isso é fabuloso, porque elas podem servir de resposta imune imediata e adaptativa. Com isso, elas sugerem que, principalmente, conseguiriam interagir com antígenos luminais que poderiam gerar a tolerância alimentar. E os mastócitos? Eles são células de resistência na superfície, atuam como papel principal na resposta inflamatória e, quando ativados por antígenos não alérgicos, sim, eles poderiam desencadear neuropeptídeos e citocinas. Com isso, é um fato muito conhecido que eles liberam fatores de crescimento neuronal. Com essa regulação, fazem diretamente o crescimento e a localização dos nervos, já conhecidos na síndrome do intestino irritável. E agora, mais do que nunca, a gente tem essas informações para dentro do esôfago. E isso foi feito através de uma imunofluorescência, uma pesquisa de RNA, que trouxe dados muito importantes para todos nós, que eles podem, em algum momento, trazer algo exacerbado e, por trazer algo exacerbado, nós poderíamos direcionar, principalmente, o tratamento dos nossos pacientes. Porque essas perdas das células dendríticas na doença do refluxo provavelmente desempenham um papel na redução da tolerância oral. Esses pacientes poderiam, muitas vezes, ficar mais sensíveis. Com isso, a gente poderia direcionar, poderia orientar esses nossos pacientes para um melhor tratamento da hipersensibilidade esofágica. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um paciente que não está respondendo, vale a pena pesquisar. Será que esse paciente não estaria com um novo modelo, assim, de sensibilidade visceral e precisaria de uma outra abordagem? Isso, um trabalho muito importante do Jantec, trouxe para a gente que ansiedade, depressão, múltiplos sintomas, ou, principalmente, o medo do espectro da doença do refluxo. Ela poderia alterar a sensibilidade. Mas será que a diferença existe entre a pirose funcional, a doença do refluxo erosiva, a doença do refluxo não erosiva, e a hipersensibilidade visceral? Isso foi muito importante que o centro do Tardíde, que é um centro de informação que liga o clínico para a pesquisa, trouxe dados importantíssimos. Eles pegaram os pacientes com doença do refluxo, com o espectro da doença do refluxo, e dividiram o paciente que tem doença erosiva e o paciente que tem uma doença não erosiva. Buscaram investigação com impedância ou PH-metria, definir o que é realmente a doença do refluxo, aquele que tem um tempo de exposição ácida acima de 6, pegaram aquele paciente que não tem um tempo de exposição ácida acima de 6, estaria abaixo de 4, mas que tem uma resposta sintomática a episódios do refluxo. É a classificação para a hipersensibilidade ao refluxo. E também aqueles que não têm relação, que seriam a pirose funcional. Isso muito importante, meus amigos, que é a verdadeira demonstração da integridade, da integração entre o eixo cérebro e intestino, podendo trazer para a gente uma missão muito importante de detectar precocemente a hipervigilância esofágica, aquele modelo que é a ansiedade, a agitação. E esse paciente nosso que está vindo atualmente, pós-COVID, está trazendo a exacerbação de sintomas esofágicos. Então, muitas vezes, quando o paciente não está respondendo a um tratamento, ou quando a gente está diante de um tratamento de difícil controle, por que não observar todo o aspecto do ponto de vista psicossomático? Já que, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, quanto maior a exposição ácida, eu tenho maior chance de ter uma doença erosiva. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado da mão, eu tenho, quanto maior que eu tenho a sensibilidade esofágica, eu tenho menos exposição ácida, eu vou ter mais chance de ter uma pirose funcional. Que, muitas vezes, a gente precisa adicionar outros elementos do nosso tratamento. O método foi brilhante. Ele pôde realmente colocar aquilo que realmente é a doença do refluxo, baseado no consenso de Lyon, com tempo de exposição ácida acima de 6. Aquilo que não é doença do refluxo, pelo consenso de Lyon, afastado à endoscopia, e o tempo de exposição ácida menor do que 6. E aí, ele conseguiu colocar o paciente com pirose funcional e para a sensibilidade ao refluxo. E o resultado foi brilhante, porque nós temos uma evidência que o nível de ansiedade, o nível de depressão, o nível de medo, em todos os espectros da doença estão presentes. Então, muitas vezes, a gente não pode depositar somente na exposição ácida ou somente na doença erosiva o cunho do tratamento desse paciente. A gente tem que pensar de 360 graus o paciente como um todo. Por isso, que não existe a significância estatística de achar somente aquele paciente que não tem doença erosiva que precisaria de uma abordagem dinâmica com um lado psicosomático. Então, ansiedade, a depressão, os relatos dos sintomas somáticos, eles não têm alteração significante entre um e outro. Mas a depressão está cada vez mais presente, principalmente nos pacientes com pirose funcional e para a sensibilidade ao refluxo. E o que o medo traz para a gente? O medo pode ativar esses neurônios, soltar catecolaminas. E os dados, trabalhos muito bem elaborados, trouxeram que o reflexo esôfago cardiovascular pode trazer o paciente com taquicardia, muitas vezes explicando a dor torácica de origem não cardíaca, a necessidade do paciente abrir uma síndrome do pânico, o medo a se dirigir à emergência. Quando os pacientes vão para a emergência com essa síndrome, a gente não dá um diagnóstico. O professor Giavale trouxe há muito tempo atrás já essa exacerbação, e agora mais evidente nesses trabalhos, que os achados são semelhantes e expandem muito essa pesquisa. Os processos psicossomáticos específicos ao esôfago trazem essa hipervigilância. Então, não é só depositar no inibidor de bomba de prótons a necessidade ou a suficiência no tratamento. A maior prevalência dos sintomas depressivos daquela população geral traz para a gente a necessidade de uma abordagem dinâmica e multifatorial, que é realmente o que a gente precisa para esses pacientes. O grupo de Amsterdã trouxe que cerca de 80% dos pacientes têm sintomas noturnos. Isso é maravilhoso, que muitas vezes a gente tem um paciente que está perdendo a qualidade de vida, com tosse noturna, e não está conseguindo fazer um tratamento eficaz. Então, com isso, ele trouxe, numa investigação da impedância e o pH-metria, como abordar melhor esse paciente. E aí, a gente tem algumas perguntas. Quando nós estamos diante de um paciente, com sintomas típicos, ou mesmo com sintomas atípicos, com tosse, sufocação noturna, e que não está respondendo ao inibidor de bomba, o que fazer? Como abordar? Nós temos que responder algumas perguntas, meus amigos. Temos a certeza que esse paciente tem a doença do refluxo? O sintoma está relacionado à doença do refluxo? O paciente está fazendo o tratamento adequadamente? Estamos diante de um sintoma persistente ou de uma doença persistente? Essa é uma pergunta muito importante. Quais e como avaliar as interferências psicossomáticas, psicológicas, envolvidas em tal quadro clínico? E como encontrar o melhor caminho terapêutico? Como mensagem final, a impedância e o pH-metria vem demonstrando na prática clínica e na literatura suas contribuições para resolver tais questões. Porque ela consegue diferenciar aquele paciente que está não responsivo, com suas novas métricas, de forma muito intensa. Trazendo para a gente a estratificação do fenótipo da doença do refluxo. E principalmente, orientar como tratar melhor com o inibidor de bomba e o que mais a gente precisa fazer além do inibidor de bomba para tratar esse nosso paciente. Tais aspectos demonstraram que estamos diante de um ser humano com a possibilidade de apresentar fenótipos sintomáticos mais diversos possíveis. Isso foi muito importante nesse DDW, um fórum basicamente de pesquisa clínica, mas trouxe a evidência da sensibilidade nossa, gastro, motilistas, endoscopistas, de observarmos que o ser humano precisa de um atendimento de uma visão de 360 graus. Então, como mensagem final, meus amigos, uma lembrança para todos. Antes de carimbarmos o nosso paciente com uma doença refratária, podemos estar diante de um diagnóstico não conclusivo da doença do refluxo. Podemos estar diante de um paciente que não está seguindo o tratamento. Uma das grandes causas da refratariedade é a falta de aderência terapêutica ou a falta de não observância de como deveria ser tratado. Podemos estar diante de um tratamento que não foi individualizado. Temos que ser verdadeiros artesãos. Dá um tempo para poder fazer um diagnóstico preciso e uma orientação o mais individualizada possível. Podemos estar diante, meus amigos, de dois fenótipos ou duas doenças distintas no mesmo paciente. Não podemos esquecer que nós temos o overlap. O paciente pode ter uma doença orgânica que tem uma doença funcional. Então, depois desses passos, realizar a monitorização com impedância, se possível, dar e trazer para a gente uma certeza no diagnóstico, na condução e como resgatar vidas e como impactar positivamente no futuro de nossos pacientes. Muito obrigado. Sigam esses nossos highlights. Estaremos aqui com vocês por muito tempo falando sempre aquilo T de novo, que mais foi tocante no DDW. Esperamos vocês! T de novo! 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 T de novo!